Fala aí, Greg, bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Master Duo, muito bem-vindo ao meu canal. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, provavelmente você tem interesse em aprender esse joguinho. O miserável é um gênio! E eu tô aqui pra te ajudar e te instruir e te guiar nos seus primeiros passos, dando algumas dicas, algumas instruções sobre como você ter um desempenho legal, no que gastar, onde gastar e como fazer. Caso você queira conferir um passo a passo, vendo as coisas acontecendo ao vivo, eu vou deixar uma playlist em cima de uma série de lives que eu tô fazendo, onde eu tô começando uma conta do zero e pegando essa conta aqui e levando ela desde os ranks mais baixos até os ranks mais altos do jogo, usando ali os decks que você pode montar no início dele. Mas você já conhece a Liga Yu-Gi-Oh!, o maior marketplace de cards de Yu-Gi-Oh! do Brasil, onde fazendo compras até 100 reais mensalmente, você concorre a premiações na Liga, onde usando meu código promocional GRILL, além de você ajudar demais o canal aqui, você dobra os cupons que você ganha, aumentando ainda mais a chance de você ganhar essas premiações realizadas na Liga. Procurando um lugar seguro e com os preços mais acessíveis, acesse o link na descrição aí e use o código promocional GRILL. Não esquece, e agora de volta ao vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é que, como é um jogo de cartas, ele sim é um jogo de farm, então ele vai exigir pouco do seu tempo ali, mas nada muita coisa, em questão de duas, três horinhas aí de jogo, você já consegue basicamente montar qualquer deck que esteja presente no metagame atual do jogo. É importante, obviamente, que você faça as missões diárias. Essas missões diárias vão te dar os recursos necessários pra você fazer tudo aquilo que você precisa. Mas conforme você for jogando e for fazendo as coisas ali, naturalmente você vai ganhando essas gemas, o começo do jogo é muito tranquilo em relação a isso. Outro recurso muito, muito valioso são os eventos. O MasterDole sempre disponibiliza mensalmente eventos pra que você farme muita e muita gema. E no canal aqui mesmo, sempre que acontece um evento novo, a gente faz streams ou faz vídeos específicos mostrando decks que são boas opções pra você farmar esses eventos o mais rápido possível. Talvez a maneira mais direta de receber cartas e receber recursos é o modo solo. Se você não tem noção nenhuma de Yu-Gi-Oh, talvez o modo solo vá te ajudar um pouco a entender como o jogo funciona na sua simplicidade. Mas não se engane, o modo solo, ele é só a pontinha do iceberg. O Yu-Gi-Oh, como ele funciona hoje em dia, é muito, muito, muito mais complexo do que o jogo vai te mostrar aqui. O jogo vai te mostrar combos um pouco mais simples, jogadas bem, bem encurtadas e bem tranquilinhas ali de você aprender. Mas os decks que realmente são a parte mais divertida do jogo, onde você vai fazer inúmeras jogadas e fazer uma carta combinar com a outra ali, são jogadas bem, bem mais complexas. E nesse canal mesmo você vai conferir vários e vários vídeos onde eu vou ensinar você a fazer isso. Todos os portões do modo solo, eles vão contar com 200 gemas na sua última missão. Então é outra maneira, assim, de você conseguir gemas de maneira até que rápida relativamente. A ranqueada do jogo também, ela conta aqui com o Rookie, o iniciante, no momento que eu tô gravando, até o ranking de Mestre 1. E como você pode ver, né, cada ranking avançando aqui vai progredindo também a recompensa em gemas. Então jogue a ranqueada, por mais que seja um pouco, talvez, frustrante, não vou enganar, não vou mentir pra você. Conforme você for avançando, o jogo obviamente vai ficando mais difícil. Você vai encontrando pessoas que cada vez conhecem mais o jogo. E o Yu-Gi-Oh! é um jogo muito, muito complexo. Quanto mais você entende do jogo, mais informação você tem, mais na frente você tá em relação ao seu oponente. Então você parar, ter paciência de ler as cartas do oponente, entender como elas funcionam, é um ponto crucial. Não tenha medo de perder por tempo, principalmente se você tá começando no jogo. É muito melhor você perder o tempo nos rankings mais baixos, onde você recupera o seu valor bem mais rápido, né, recupera o gás ali pra voltar bem mais rápido, do que você deixar pra ter essa paciência de ler quando você já tiver nos rankings mais altos, onde os decks vão ser bem mais difíceis, vai ter bem mais coisa pra você aprender. Você pode conferir aqui a loja, e a loja ela vai, você vai através das gemas aqui, conseguir abrir pacotes. E todo pacote ele vai ter o que a gente chama de card pool, né, que as cartas incluídas nesse pacote. E temos as raridades ultra rara, super rara, comum, certo? A normal. Todas elas obviamente de baixo pra cima, sendo a mais difícil e a mais chatinha de você conseguir ali na abertura do seu pacote. O jogo ele é dividido por dois tipos de pacote, que são os pacotes de seleção, o Selection Pack, que são pacotes que eles têm um prazo de validade específico. O jogo ele lança coleções novas com novos arquétipos, novos temas, novas cartas, e você pode ver aqui 45 dias pra o encerramento de Evolução Galáctica. Esses packs eles duram um determinado período de tempo, e quando esse tempo expira, eles caem na nossa coleção principal, vamos dizer assim, que é o Master Pack. O Master Pack é uma coleção aqui, um pack que você pode abrir, que ele contém todas as cartas presentes no jogo. Você tem a chance de tirar basicamente qualquer coisa aqui, e já adianto, não é um bom investimento caso você queira montar decks específicos e um deck coerente ali com uma estratégia mais concisa que vai fazer aquilo que você quer que seja feito. Se você só quer pegar cartas bonitas e se divertir, talvez aqui seja o lugar pra você. Mas se você quer montar uma estratégia e entender o jogo, esse aqui é de longe o pior investimento que você pode fazer. Por exemplo, eu vou te explicar como funcionam as aberturas de pacote. Eu vou abrir um pacote aqui com vocês, pra você entender mais ou menos como funciona. O Master Duo, ele vai contar com um determinado número de cartas por pacote. Temos aqui quatro cartas referentes a um Master Pack. E essas últimas quatro cartas aqui, elas serão do pacote secreto específico que você tá abrindo. Que eu tirei uma Flash and Fire do Hunnic, e eu tirei um Gouki Jet Over. Tirando uma SR nova que eu não tenha, ou uma SR que eu já tenha e o pack secreto esteja locado, eu ganho essa chavinha. Essa chavinha me dá acesso ao pacote secreto do deck específico. Ou seja, eu tirei uma carta de Gouki, e agora eu tenho acesso aqui ao pacote do Gouki. Os pacotes secretos, eles estão disponíveis no jogo o tempo todo. Só que com a limitação de que você só pode abri-los por 24 horas, a partir do momento que você tira uma SR respectiva do pacote. Por exemplo, eu tirei aqui o Jet Ogre, eu tenho aqui acesso a todo o arquétipo de Gouki e Dino Lutador pelas 24 horas. Eu posso farmar minhas gemas aqui, e abrir os pacotes até tirar aquilo que eu quero. Outros tipos de abertura é o pacote legado. Aqui é um recurso que o jogo te dá de forma gratuita. Conforme você vai jogando, vai fazendo os eventos, você ganha aqui o pacote das cartas legado. E tem algumas cartas interessantes, que definitivamente vale a pena você abrir. E é sempre importante na hora de você craftar suas cartas ali na frente, eu já explico o que é isso. Você verificar se a carta que você quer craftar, ela não está disponível nesse pacote, porque significa que você pode conseguir ela de graça, certo? Com o recurso mais barato do jogo, que são os tickets do pacote legado. Outra maneira muito boa de você conseguir seus cards é através dos decks estruturais. Os decks estruturais são decks pré-prontos, que ao preço de 500 gemas, você vai ganhar uma sequência de cartas referentes a um deck específico. Por exemplo, o último lançamento aqui foi o deck de Ninja. E você pode pegar até 3 cópias de cada deck estrutural, performando ali, perfigurando as 3 cópias de todas as cartas que você pode ter dentro do jogo do Yu-Gi-Oh! Uma coisa muito importante é você conferir o metagame do jogo. O que é o metagame? As táticas mais eficientes disponíveis no momento. São os melhores decks, basicamente. E aqui no canal a gente sempre faz uma análise, a gente tá direto fazendo torneios, e você pode buscar em vários sites aí os decks mais eficientes. Geralmente os decks das coleções lançadas, né, das coleções de seleção, são os decks que estão melhor performando no meta normalmente. Mas é muito importante você ficar ligado pra não sair montando basicamente qualquer estratégia e pensando que você vai ter um desempenho bom. Você pode sim montar estratégias bem divertidas dentro do jogo, mas que não podem ser tão eficientes contra o deck que melhor tá performando no momento. Pra que a sua experiência não seja frustrante, e que você não monte uma estratégia que não seja tão boa e saia perdendo, é importante você manter atenção nas estratégias que estão sendo mais fortes no momento do jogo. Falando agora da onde gastar suas gemas, né, fora os packs de seleção e como eu falei, como tudo funciona, né, em relação a como conseguir suas cartas. Você tem aqui os acessórios, e você vai poder pegar vários patchzinhos, né, que o jogo ele te dá, eles vão ter animações, vão acompanhar vocês ali no duelo. Eu aconselho você não pegar isso aqui logo de cara, monte uma conta, deixa sua conta eficiente, bonitinha, com um decks que consiga ajudar você a farmar, jogar na ranqueada, e depois vá atrás disso aqui. Não vá atrás disso aqui logo de cara, porque são recursos que são um pouquinho caros. Mas o jogo, ele tem uma disponibilidade de várias coisas pra customizar. campos, os acessórios dentro do campo, né, que são o cemitério ali, a basezinha do seu petzinho, certo? Tem as capinhas das cartas, tem os ícones do seu frame ali, né, tem o frame do ícone, né, tem a bordinha do ícone, tem o wallpaper pra você abrir o seu jogo e tá tudo bonito ali, tem as deckbox, certo? As cardcases. E tem, uma das coisas mais importantes, é o passe de batalha, entre aspas, né, o passe de duelo do Master Duo. Sempre pegue o passe de duelo. Ele sempre vale a pena. Ele vai te dar um dos recursos mais, que vale muito mais do que gema, que é o CPUR, que vai permitir você craftar cartas URs. Então ele é bem, bem importante. Outra coisa que, assim, é imprescindível, e você pode gastar sem dó nem piedade, no começo do seu jogo, são os bundles, certo? Os bundles são, é... coleções especiais aqui, né, que vão vir com staples específicas, no caso aqui tem a Ash Blossom, tem o Nibiru, tem a Droplet, tem a Impermanence e tem a Lightstorm. Todas essas cartas são cartas que é legal você ter na sua conta. Então, o que essa coleção vai dar? Ela vai te dar a carta e vai te dar mais alguns pacotes, né, 10 boosters do Master Pack. Como eu expliquei antes, o Master Pack não é um investimento tão legal, mas as 750 gemas vale a pena você ir atrás dessa staple aqui. É bem melhor do que você contar com a sorte de tentar achar ela no Master Pack por conta ou de você tentar pegar mais recursos e craftar ela, certo? O CPUR, lembra, ele é bem mais valioso do que a gema, dependendo da situação, obviamente. No meu caso aqui, eu peguei todos esses bundles, exceto o Solend Judgment por enquanto, porque o meu deck, a estratégia que eu montei pra essa conta, pra iniciar nela, não usa Solend Judgment, e a Solend Judgment é uma carta que pelo menos por enquanto não tá tendo tanta notoriedade. Mas, por eu saber que é uma carta que é bom eu ter, de qualquer forma, eu posso aqui gastar tranquilamente, eu vou até abrir com vocês aqui e pular pra ver o que a gente tira. Eu tirei aqui uma Jasmine, um amigo de Tribrigade aqui, um Bucéfalos, e algumas cartas, nenhuma delas muito, muito poderosa, mas eu tirei aqui duas ORs junto da OR que eu tirei, foi uma troca realmente bem boa pra quem tá começando no jogo. Não caia no golpe de gastar sua gema nisso aqui. Por favor, isso aqui vai te dar slots adicionais pra criar novos decks. Mas o jogo, ele permite você apagar o seu deck, deletar, e montar outro em cima dele. Então, isso aqui, eu acho que talvez, o pior investimento que você faça. eu falei ali do Master Pack, mas esse aqui ganha, na verdade, esse aqui é o pior investimento de gema que você faz, não gaste isso aqui, por favor. Agora que você sabe como abrir os pacotes e como você pega as cartas, é importante que você entenda a economia de pó, certo? A economia do seu CP, o R, S, R, R e N. Respectivamente, ultra rara, super raro, raro e normal, barra comum. O seu CP, o R, o seu pozinho, o R, é o seu recurso mais valioso dentro desse jogo. As ultra raras são as cartas mais impactantes na sua grande maioria, mais chaves para os seus arquétipos e mais difíceis de você conseguir na abertura dos seus pacotes. Já as SRs, é um recurso que apesar de não ser tão abundante quanto as raras e as comuns, ela é bem acessível e bem tranquila de você juntar, porque o jogo ele te dá com algum nível de fartura as SRs. E justamente, é a maneira mais fácil de você acessar os seus pacotes secretos. Por exemplo, eu tenho aqui o jato sincron, eu posso craftar um jato sincron e ele vai me dar acesso a... Eu crafto esse monstro aqui e eu vou ter acesso ao pacote dele. Como eu estava explicando antes, é muito, muito importante que você preste atenção e procure justamente nessa barrinha aqui embaixo como obter as cartas. Aqui vai te mostrar aonde, em quais coleções, barra estruturais, barra packs, você consegue ter acesso a carta que você está procurando. E sempre que aparecer aqui Legacy Pack, barra pacote legado, evite de craftar. São recursos jogados fora, porque você tranquilamente pode abrir aqui vários e vários desses packs, tem muitas cartas, é um pouco difícil de achar, mas não é difícil de tirar as URs daqui. O jogo ele te dá com uma enorme abundância e uma informação muito importante é que as cartas tiradas do pacote legado não podem ser desmanteladas. Mas o que é desmantelar uma carta? Justamente a importância que você precisa dar esses pozinhos UR e SR. As cartas do Master Duo podem ser craftadas através desse recurso. Como vocês podem perceber aqui, eu tenho aqui uma Sword Soul, uma Espada Alma Moí, eu posso desmantelar ela por 10, certo? Desse CPUR, ou eu posso craftar outra cópia dela por 30. Então isso é um recurso, é um número universal. 30 vai craftar a carta e se você vai desmantelar ela, vai desfazer a carta, você recebe um terço desse valor, a não ser que ocorram banlists no jogo e a carta seja limitada ou banida. Nesses casos, o jogo vai te entregar o valor integral da carta, ou seja, ao invés de entregar somente 10 CPUR, ele vai te entregar 30. Então é muito, muito importante também que você fique ligado nas banlists do jogo, que é quando a Funami decide se uma carta vai a uma, duas cópias, como você pode ver aqui o chamado da cova e o Crossout Designator. Ambas as cartas estão semi-limitadas ou limitada, como você pode observar aqui. Obviamente, agora entendendo como ir atrás das cartas, é importante que você monte a sua estratégia de forma eficiente. Tem alguns decks específicos que eu considero eles bons e interessantes para você começar no jogo. Nesse vídeo aqui, na live específica, que começa a série na playlist que eu te mostrei, eu vou estar usando o Spadalma. É um deck muito, muito interessante, muito simples, muito forte e é muito tranquilo de usar. As linhas de jogada deles são bem simples e usam aqui a mecânica sincro como seu principal motor. Vai colocar vários monstros poderosos que interagem com o oponente, destroem cartas do oponente e fazem vantagem para você comprando cartas, buscando cartas e mostra muito bem como o jogo funciona. E de maneira geral, um conceito simples, eu não vou aprofundar tanto aqui para não jogar tanta informação na sua cabeça. Mas o Yu-Gi-Oh! ele é formado por dois grupos de cartas de maneira bem simples. As Engines e as Staples. Engine, vendo em inglês, motor. Que é o quê? É o seu deck de verdade. São as cartas que geralmente dão nome ao deck ou que compõem o tema daquilo que você está fazendo. Como, por exemplo, aqui o Espadalma. O Espadalma são uma série de monstros espadachim que eles são do tipo Wyrm, que é tipo um dragão chinês aí. E o tema deles envolve a invocação Syncro, certo? Todos eles têm o nome Espadalma em comum. Eles interagem uns com os outros e colocam fichas na mesa para você fazer a invocação especial dos monstros Syncro. As Staples são as cartas genéricas, certo? Que não fazem parte do seu deck, mas que elas podem ser usadas em várias e várias estratégias diferentes. As mais comuns que você vai ver e vai usar para sempre no seu jogo do Yu-Gi-Oh! Master Duo é, por exemplo, a Florescer de Cinzas, Ash Blossom, e o C Máximo. São cartas que não pertencem a nenhuma família de deck. São cartas que pertencem a todos os decks, de todo mundo. Todo mundo tem acesso e pode usá-las de maneira genérica. Essas são as Staples. Então, você precisa ter em mente que o seu deck sempre será composto desses dois grupos. Tem Jinis, porque existem alguns decks que conseguem colocar múltiplas delas, várias famílias de deck dentro de uma única estratégia, e também as Staples, que são cartas genéricas que você consegue usar em todos os decks, mas que você faz uma seleção ali ou porque elas vão atacar os decks que são seus inimigos naturais ou porque elas vão te ajudar a avançar o seu jogo também. A grande maioria dos decks que compõem arquétipos, das Jinis, você consegue aqui no Como Obter e eles vão ter pacotes secretos que fazem jus à sua família. Então, você pode craftar uma SR aqui, no caso, por exemplo, desse deck. Você poderia craftar a Eclésia, abrir o pack do Espadalma e o pack do Espadalma ele vai te dar acesso a todo o arquétipo. Gasta ali 5, 6, 7, 8 mil, até 10 mil geminhas eu acho que é ok pra montar um único deck, dependendo da deck que você tá indo atrás. Pra um deck mais barato talvez não valha tanto assim. E aí, o resto que você precisa vá atrás através do craft, certo? E quando você não tiver recurso o suficiente, você pode aqui em desmantelar todos os cards adicionais, cards repetidos que você tenha, o jogo vai desmantelar automaticamente e tem acima de 3 cópias que o jogo permite e você pode selecionar cartas específicas pra desmantelar. No caso aqui eu posso selecionar vários e vários monstros que eu queira desmantelar, no caso eu não quero desmantelar nada aqui e aqui você clicando você vai receber certo? Seu CPUR, seu CPSR eu poderia desmantelar e ganhar um pouco de CPUR, SR e isso vai me ajudar a ter recurso pra continuar construindo meus decks. As staples, as cartas genéricas, sempre dê preferência por craftar, certo? Sempre dê preferência por craftar. As staples, as cartas genéricas mais básicas que você precisa ir atrás no primeiro momento do Master Du, eu diria que são essas daqui, certo? Como você pode ver, tem duas aqui que inclusive eu mesmo na minha conta nova não tenho, porque elas são imprescindíveis e são essas daqui que vão em qualquer deck, em literalmente qualquer deck que você vai usar. É o C máximo, a Florester de Cinzas, Pena da Arpia, o seu Lightning Storm, Tempestade e Relâmpago, o Chamado da Cova, o Crossout Designator, o Designador de Crossout e a Impermanência Infinita. Depende muito, como eu já comentei nesse vídeo, analise os melhores decks, veja onde, quais dessas cartas estão sendo usadas, porque até mesmo tem cartas que não tem uma prioridade tão alta como essas daqui e talvez no formato específico que você esteja entrando no jogo, elas tenham mais prioridade do que essas, mas 99% do tempo no jogo essas cartas aqui são boas e são genericamente aquilo que vai ajudar você a counter a qualquer deck que exista dentro do jogo ou pelo menos te colocar no nível N de parelho pra você lidar com o que o seu oponente vai fazer. De resto, o que diz respeito a coisas de jogabilidade, como os decks funcionam, você pode ter uma playlist aqui no meu canal chamada Biblioteca de Decks onde eu vou explicar vários e vários decks ali como você monta, como eles funcionam, principalmente o que usar, o que não usar neles e como vencer eles até mesmo. Então eu espero ter te ajudado com esse vídeo, é um vídeo bem, bem didático e se você tem algum amigo que quer iniciar no Master Duo e sente que eu consegui dar uma boa explicação aqui e uma boa orientação do começo, vai e envia esse vídeo pra ele, cara. Vamos fazer a comunidade crescer, porque apesar do jogo ter os seus problemas, obviamente, como qualquer jogo que tem, o Master Duo ainda tem um jogo bem divertido e a nossa comunidade é uma comunidade bem boa, bem abraçadora, a gente abraça bastante pessoas e eu espero ver você nas minhas lives aqui também nesse mesmo canal pra que eu venha tirar suas dúvidas ao vivo caso você tenha alguma dúvida em relação ao jogo. Um grande beijo, um grande abraço, Deus abençoe a todos, beba água, fique bem e é isso, Grionio vazando. Lembre-se que a minha é a sua, é a nossa vez. Deus abençoe a todos,